Vocês lembram por que é um lettering e não caligrafia? O lettering é o desenho das letras, então a gente usou a caligrafia na base para escrever a palavra, mas agora a gente está transformando a nossa caligrafia num lettering, porque a gente está fazendo uma técnica aqui para desenhar a letra de uma forma diferente, com pintura. Legal, né?